Faxapeta da putaria, é o Dj Skyp tá, moleque Bitpus A-Town Aquecendo, vem aquecendo, vem aquecendo, não é assim, é assim, não é, vai, vai Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo Vamos lá, mulher, eu vou mandar sequência do fio lá dentro Vamos lá, mulher, eu vou mandar sequência do fio lá dentro Aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo Pede por menor da boca, solta só chota com força Faz a pose, garota, faz a pose, garota Pede por menor da boca, solta só chota com força Faz a pose, garota, faz a pose Vamos lá, mulher, eu vou mandar sequência do fio lá dentro Vamos lá, mulher, eu vou mandar sequência do fio lá dentro Aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo O ritmo agora é esse, dentro da comunidade É o DJ Skype, tá? É o DJ Skype, tá? Moleque Pete Busatal Aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Vamos lá, mulher, eu vou mandar sequência do fio lá dentro Vamos lá, mulher, eu vou mandar sequência do filho lá dentro Aquecendo, porra, vai aquecendo, porra, vem aquecendo, vai aquecendo Pede por menor da boca, solta só chota com os coços, faz a pose, garota, faz a pose, garota Pede por menor da boca, solta só chota com os coços, faz a pose, garota, faz a pose Vamos lá, mulher, eu vou mandar sequência do filho lá dentro Vamos lá, mulher, eu vou mandar sequência do filho lá dentro Aquecendo, porra, vai aquecendo, é assim, porra, vem aquecendo, é assim, caralho Vai aquecendo, ae